Fala galera, pescaria hoje É do outro lado da poça, indo na direção da Ilha do Governador Praia da Bica, vamos conferir aquele pesqueiro lá de Curvina Vamos ver se dá bom, galera Pode conferir, Leandro Espartano atravessando pro Rio de Janeiro Fala galera, a aventura hoje é aqui, Praia da Bica Ilha do Governador E fala que Leandro Espartano não atravessa pro Rio de Janeiro Só não sabe se vai voltar, que esse carro tá um mamão de suspensão e amortecedor Mas qualquer coisa, os amigos vão levando essa porcaria até Niterói pelo menos Olha o Ailton aí, Pica das Galáxias Vai dar bom, irmão Vamos junto, galera Olha que entradinha fácil, galera Olha que entradinha fácil, galera Olha que entradinha fácil, né? Olha nós vindo aí Olha nós aí acompanhando Tirada de tempo, galera Aí, ó Mais uma vez, sem disputa A pescaria por causa do tempo Brincadeira Meu saldo zero Faz parte Mais uma caída Zerado Mas fica aí A aventura Tempo ficou ruim Demais Camarada deu mole ali Com o caiaque de motor A onda virou ele Graças a Deus não se machucou Mas tá ruim pra ele Voltar pra subir no caiaque Muito vento Uma ventania Tremenda Tá sinistro, hein Acho até que eu vou dar um pulo lá dentro Pra dar um suporte pra ele Que sozinho O parceiro vai se estrepar ali Até a próxima Tchau E aí